Olá, meus queridos amigos, novidades aqui da melhor Alemanha de todos os tempos. Nós temos agora notícias que um jornal alemão que se chama Süddeutscheidung achou um culpado pela situação na qual a Alemanha atualmente se encontra. E eles achavam culpado, como também já dão uma solução para resolver esse problema. Então, se trata da geração mais velha, dos idosos, vós e avós, que, pela opinião do jornal Süddeutscheidung, eles que são os culpados pela situação habitacional no país aqui na Alemanha. E, de repente, mais cedo ou mais tarde, nós já temos a discussão aqui que pessoas com mais idade, que ocupam mais espaço do que é necessário, eles deveriam deixar as suas casas, os seus apartamentos. Essa é a atual, uma das atuais discussões aqui na Alemanha. E já que nós falamos de um jornal e das informações de onde o Caio tira, nós temos aqui, eu achei hoje, uma pergunta sobre o meu vídeo que eu fiz ontem, uma pergunta do botanista et al. Ele perguntou, mas quais são as fontes? Moro na Alemanha e não tem ninguém falando nisso, sobre isso. Ele estava se referindo ao meu vídeo de ontem, Alemanha, indústria automobilística e cortes de emprego até 160 mil. Pois, gente, eu só posso dizer uma coisa, eu vou até colocar a minha fonte no nosso canal, no Telegram. Vocês precisam ir no Telegram para vocês verem a fonte de onde o Caio tira essas ideias, né? E ninguém fala, isso não quer dizer que não existe. Está entendendo? Porque muita gente simplesmente não quer saber as notícias. Muita gente não vai atrás. Isso não quer dizer que o próximo ao teu lado, ele vai comentar isso. Porque a maioria não se interessa, gente. Eles não vão atrás. E você se encontra aqui no canal do Caio porque você tem o interesse em saber como está a situação aqui na Alemanha, tá? Pois é, faltando de moradia na Alemanha. E você sabe por quê? Já que está acompanhando o Caio, né? Todo mundo já sabe, o Caio frequentemente fala sobre o assunto, mas nós temos hoje o jornal Südorf Zeitung que apresentou o novo culpado. O avó e a avó. Estatisticamente falando, nenhum outro grupo na Alemanha vive em tantos metros quadrados por pessoa quanto as pessoas com mais de 65 anos. Escreve o jornal. Isso ocorre porque elas permanecem em seus apartamentos quando o parceiro morre ou quando se separem na velhice. Nessa época, os filhos também já saíram de casa, deixando uma pessoa solteira com muitos metros quadrados, explica um especialista para o jornal. O jornal Südorf Zeitung escreve é uma tradução livre, você também poderia dizer o seguinte, eles vivem lá porque sempre viveram lá. Mesmo que a casa ou o apartamento seja grande demais hoje em dia, isso não tem problema. Isso é uma catástrofe no ponto de vista da sociedade como um todo e também levanta questões étnicas e morais. pois é, a esse ponto nós estamos chegando. É permitido que um grupo populacional viva da maneira que quiser, mesmo que isso prejudique outros? E o que o Estado pode fazer para mudar esse desequilíbrio? Gente, pensam bem, o Caio também já tem, vai fazer 57 anos esse ano e nós compramos também um apartamento e os nossos filhos também estão saindo de casa, já saíram, mas voltam frequentemente, mas isso não quer dizer que o espaço que a gente comprou com o seu suor, com o seu trabalho, não quer dizer que a gente deve deixar, mas, pela opinião do jornal, está na hora dos com mais idade fazendo lugar para famílias, etc. Mesmo você que trabalhou a vida toda para tentar conseguir um dia pagar a sua casa, o seu apartamento, para poder usufruir isso quando você tiver a sua aposentadoria. Não, hoje em dia a situação se torna diferente, você tem que fazer espaço. Mas vejam só, qual é a quantidade certa de espaço para uma pessoa? Uma pessoa solteira só pode alugar ou possuir no máximo dois quartos? Qual é o número máximo de metros quadrados em que uma pessoa pode morar? E quem decide isso? Uma autoridade habitacional estadual que envia avisos de despejo pelo correio? concluímos que seu apartamento é muito grande, você tem duas semanas para organizar sua mudança. Pois é, a esse ponto será que nós vamos chegar se a situação habitacional continua a se agravar? Vocês sabem por que a situação habitacional como John está se agravando a cada dia, né? Sabe o que isso me lembra? constantemente quando eu escuto esses assuntos? Você não terá mais será feliz. Você não terá nada e será feliz. Pois é. Se fosse pela Süddeutsche Zeitung, simplesmente expulsaremos de suas casas a geração que trabalhou duro durante décadas para alcançar a prosperidade. deles e a nossa. A gente não deve esquecer, eles fizeram tudo também para a próxima geração. Talvez vocês também tenham pais, avó, avó, que também lutaram para você poder hoje em dia viver com mais tranquilidade. Fizeram de tudo para levar você ao ponto que você se encontra hoje, pagando seu estudo, ajudando nisso, naquilo, ou talvez você, depois de se separar, você voltou para a casa dos seus pais, etc. Não, aqui, aqui, cada vez mais, pessoas, grupos, pensam, colocam na mente das pessoas que os velhinhos, os idosos, têm culpa em tudo. Têm culpa na poluição, têm culpa no pouco espaço que nós temos e nós temos que nós desfazer dessa geração. O jornal também tem solução à mão. O Estado poderia, por exemplo, reformar o imposto sobre a rança para facilitar a venda da casa ou do apartamento compartilhado por uma viúva ou um viúvo. Talvez, assim, algumas pessoas realmente dessem esse passo voluntariamente. se esses incentivos não ajudarem, a sociedade também deve ter a opção de adotar uma abordagem mais radical. É, primeiro, o incentivo e se você não escutar, nós vamos forçar você. Porque a propriedade é uma obrigação e a propriedade de uma casa é ainda mais. Portanto, se a redução de impostos não ajudar, o jornal diz o seguinte, pelo desejo do jornal, deveria haver uma equipe que faz com que esses idosos são despejados. Enquanto houver um desequilíbrio tão grande no espaço habitacional, o Estado deverá intervenir com mais força. Infelizmente, ninguém se muda por conta própria, gente. Assim foi o jornal Süddeutsche Zeitung. e talvez você também conseguiu o seu apartamento, a sua casa. Eu só posso dizer uma coisa, nós lutamos para conseguir um abrigo, para conseguir ter mais tarde um espaço pago, porque a gente sabe que a aposentadoria nunca vai ser o suficiente para pagar toda a despesa que nós vamos ter no futuro. E agora, eles até querem tirar isso da gente. Sem respeito pela geração que construiu o país, que fez com que você, hoje em dia, até, de repente, o cara no jornal se encontra nesse emprego e escreveu esse artigo. Isso tudo não conta mais. cada vez mais nós estamos vendo que nós aqui na Alemanha, como também em outros cantos do mundo, eles estão novamente dividindo para poder governar mais fácil. Porque enquanto as pessoas estão divididas, estão sendo distraídos, muitas coisas podem ser feitas. Forte abraço, gente, mão no coração, espero que isso nunca vai acontecer, mas a tendência é ir a essa direção. Forte abraço, gente, até mais.